Áudio bomba, Mauro Cid coloca a PF e o xandão contra a parede. A pergunta é, será que essa delação premiada será cancelada agora que o Mauro Cid mostra que está sofrendo tortura? A tortura é válida para que uma pessoa confesse isso? Lembrando a você que esse áudio que nós iremos analisar juntos e a mídia já tinha falado muitas coisas sobre isso. Você lembra dessa matéria aqui, por exemplo? Olha essa matéria aqui. Você não lembra dessa matéria? Diz para mim se não era uma matéria que você já tinha ouvido falar. Veja, Cid dá nova versão sobre delação. Nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe. O Cid nessa matéria que foi feita pela Veja também, ele dizia claramente que a Polícia Federal tinha interpretado ele de forma errada. Ele disse, sim, que havia tido uma reunião onde tinham os soldados, mas ele nunca disse em golpe. Aqui embaixo é onde ele fala o trecho. Então, veja o que ele falou e o que a polícia interpretou. Queria pressionar as Forças Armadas para saber o que estavam achando da conjuntura. O que soube que então o comandante da Marinha, o Almir Garnier, anunciou com o golpe de Estado, colocando suas tropas à disposição do presidente. Isso é o que a Polícia Federal entendeu, criou a narrativa. Então, esse é o passo dele. Apesar das gravidades do que está registrado, o tenente-coronel tem desabafado as pessoas próximas que trechos desse depoimento foram encaixados em narrativas. Olha aqui. Não sou traidor. Nunca disse que o presidente tramou um golpe. O que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprometesse fraude eleitoral. E não aconteceu nada. Então, você vê que mesmo lá atrás, ele já estava dizendo... Olha aqui. Outra matéria falando agora no Estadão. Só para você ter uma ideia que a gente ia botar o áudio aqui e analisar os áudios. Olha só isso aqui. Mauro Cid afirma em áudio que inquérito sobre tentativa de golpe é narrativa pronta. Diz revista. Vá no comentário para mim e diz você escutou o áudio que foi revelado ontem à noite? Vai lá no comentário e diz se você escutou ou não. Eu sou o Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Joga esse áudio em todos os grupos, pessoal. Porque estamos em momento crucial. Será que se a população brasileira tiver acesso a esse áudio, eles irão pressionar para que essa delação premiada seja cancelada? Por óbvio motivo? Vamos lá agora ao áudio. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei, o que não aconteceu. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Falar o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim. Eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Mas a sua colaboração está muito boa. Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa situação criminosa, e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, eles estão 30 anos para você. Eu vou dizer, primeiro, o que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, quando ele quiser, com o Ministério Público, sem o Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, ah, o que é que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa dos poderes do governo. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que é essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele queria achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGRK, ela está aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas, já tinha atingido o topo. O presidente teve piques de milhões, ficou milionário. Está todo mundo aí. Os políticos, o político é até bom, essas porras, depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa, envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda, fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joias. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos. Agora vamos escutar aqui e agora analisar. Vamos junto com você agora, deixei você ouvir, porque muitas pessoas não tinham ainda escutado todos os áudios. Deve ter mais áudios vazados aí. Mas todos, no caso, que foram vazados. Agora vamos juntos analisar, parar e questionar todas as falas dele. Vamos aumentar aqui assim? Vamos lá. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei que não aconteceu. Olha, eles queriam falar coisas que eu não sei que aconteceu. É aquela coisa. A mesma coisa que o Mauro Cidre já vinha falando para a gente que eles levantavam narrativas. Como eu li a matéria para você. O Mauro Cidre disse que nunca falou de golpe e eles falaram que ele disse golpe. Ele nunca disse isso. Então eles querem colocar palavras na boca dele. Ou seja, eles estão guiando o que ele tem que falar. É isso que ele está falando. Vamos lá. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu fiz o homem. Eu fiz o homem. Eles não aceitavam e discutiam. O Pati discutiu que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim. Ou seja, olha só, cara. Então o Mauro Cidre falava o que aconteceu, eles não aceitavam. Não, não pode ter sido isso. Não, não. Você está dizendo que não foi golpe. Mas foi golpe sim. Você está dizendo que não foi tentativa de golpe, mas tem que ter tido. Ou seja, eles mudam o que o cara fala. Por isso que ele já pediu a transcrição, já pediu tudo para que seja revelado. Porque eles estão mudando o que ele fala. Eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Oh, mas é a sua colaboração. Oh, a sua colaboração está muito boa. Oh, você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou, só essa brincadeira, eles estão 30 anos para você. Eu vou dizer, primeiro, o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Bom, a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, porque, como a própria pessoal da Globo disse, que eles querem prender o Bolsonaro e não vão prender o Bolsonaro agora até que a população concorde, basicamente, com essa prisão. Aumentar a narrativa. Mais pessoas fazendo a narrativa para que isso aconteça. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Isso eu concordo. Nós temos hoje o jornalista português que foi detido pela Polícia Federal. Ali mostra claramente para todos nós que a polícia é uma polícia do governo, uma polícia do Lula. As perguntas foram perguntas políticas, foram perguntas que nunca deveriam ter sido perguntadas ali para uma imigração. Então, ali nós já vimos que, realmente, a lei faz o que eles querem. Sem contar que o Alexandre de Moraes inventou aquela da agressão lá na Itália. Ou seja, muitas mentiras, muitas narrativas que a gente tem visto. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Concordo. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem o Ministério Público, com a acusação. Exatamente. Várias vezes o Alexandre de Moraes agiu sem a ação da PGR. E muitas vezes, ao contrário do que a PGR pediu a ele. Fato. Até o Cleizão morreu porque a PGR pediu a soltura e ele negou. Então, sem a acusação, quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Uma reunião onde o presidente Bolsonaro e o Alexandre de Moraes se encontraram. O que foi falado nessa reunião? A gente vai ter que pesquisar muito para a gente tentar entender o que eles falaram ali. O que você acha? Vai no comentário, diz para a gente se você tem alguma ideia do que foi falado entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Será que isso aí não prova de que nunca houve uma tentativa de golpe? Não sei. Nós precisamos ver isso aí. Eu falei, ah, o que é que eu fale? Eu não vou botar no papel mas eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa dos poderes do governo. E aí? O Alexandre de Moraes já tem já tem a sentença dele pronta. Aqui ele diz que o Alexandre de Moraes tem a sentença do Bolsonaro já pronta. Eu acredito que sim. Não somente ele mas todos os outros juízes. A gente vem falando isso aqui já tem tempo que eles têm a sentença pronta. O que eles querem fazer é que o Moraes não quer prender o Bolsonaro. Eles querem prender o bolsonarismo. se você prende o Bolsonaro e o bolsonarismo cresce a gente consegue eleger mais deputados mais senadores mais prefeitos mais vereadores então ele perdeu essa guerra. A vitória o objetivo não é prender o Bolsonaro o objetivo é prender o Bolsonaro CPF a ideia Bolsonaro e ele não está conseguindo fazer isso. Então por isso que ele ainda não prendeu o Bolsonaro porque ele precisa disso de várias coisas que aconteçam para que ele não possa todo mundo ver que é uma ditadoria então ele vai precisar de mais e mais narrativas colaborando com essas narrativas. Aquela coisa por exemplo o cara faz uma delação aí ele expressiona a pessoa a pessoa vai concorda com a delação por quê? Porque são vários com medo vários sofrendo torturas vários falando a mesma coisa porque muitos dão uma impressão de que muitos é algo verdadeiro entendeu? É uma impressão mentirosa mas como a gente fala pra você é o que a gente está vendo hoje vamos lá. Eu acho que essa que é a grande verdade ele já tem a sentença dele pronto só está esperando passar o tempo o momento que ele achar conveniente denuncia todo mundo eu não acho que o momento conveniente que ele diz aqui é quando ele consegue enganar as pessoas fazer com que as pessoas acham ou pensem que o processo legal foi feito que não houve nada de irregularidade por exemplo agora agora o próprio Mauro Cid está mostrando que todo o processo está sendo ilegal a pergunta é vai ser cancelada essa essa delação o que vai acontecer? Será se vai ser cancelada? Porque tem que ser cancelada porque o que a gente está vendo aqui é um absurdo mas vamos lá ele prende todo mundo quem mais se fudeu foi eu quem mais perdeu coisa foi eu pesa todo mundo aí foi o que ele falou a investigação vai ser feita depois de toda essa narrativa eles vão pegar e entregar para a PGR a PGR vai entregar para o Alexandre de Moraes e aí vai começar o Bolsonaro como réu eles vão entrar nesse trabalho de investigação onde Bolsonaro já está condenado por todos os juízes então mais ou menos esse é o plano não fez ainda como expliquei para você que não seria uma vitória para ele ninguém perdeu carreira ninguém perdeu vida financeira como eu perdi todo mundo já era quatro estrelas tinha atingido o topo o presidente teve piques de milhões ficou milionário está todo mundo aí os políticos o político é até bom essas porras e depois ele se aqui ele critica o presidente Bolsonaro ele critica os outros generais mostrando que ele não está fazendo isso para que ele se dê bem ou para proteger o Bolsonaro não ele simplesmente estava falando com alguém não sei com quem é e ele simplesmente estava desabafando falando toda a verdade e aqui ele critica tanto o Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes contra a Polícia Federal todos são criticados ele consegue se eleger fácil o único que teve pai filha esposa envolvido o único que perdeu a carreira o único que perdeu a vida financeira toda fudida fui eu galera quando você vê ele falando o único que tem pai filha esposa você vê claramente uma tortura você vê claramente uma tortura psicológica isso aqui é definição de uma tortura psicológica ou você confessa ou sua filha seu pai sua esposa isso são ameaças isso é tortura isso é ilegal se eu não colaborar eu vou pegar 30, 40 anos eu estou em vacina eu estou em joia então vai entrar todo mundo em tudo então você vai somar as pernas lá vai dar mais de 100 anos para todo mundo assim a cama está toda armada e aí vou dizer os bagrinhos estão pegando 17 anos teoricamente os mais altos não pegam tanto sei lá sei lá olha só isso aqui que eu estava vendo pessoal para você ter uma ideia quando se fala de tortura estava só para você ver aqui rapidinho quando a gente fala da questão da tortura eu acho que isso aqui olha só isso aqui a letra está muito pequenininha vai ser difícil para que você veja mas eu vou tentar aumentar um pouquinho olha aqui então o presidente da república assinou isso aqui em lei eu sabia qual foi o presidente eu não li aqui quando foi foi em 1997 constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental aqui é constitui crime o que constitui crime de tortura vamos entender a constituição brasileira Fábio na lei brasileira o que constitui crime de tortura vamos lá constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça grave ameaça será se ameaça é grave quando você diz que vai fazer algo com a filha de uma pessoa causando um sofrimento físico ou mental eu acho que aqui no primeiro parágrafo já cai A com o fim de obter informações declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa olha isso aí não é pra isso que tá sendo feito para provocar ação ou omissão da natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa no caso esse não teve aqui o 2 submeter alguém sob sua guarda poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo pena reclusão de 2 a 8 anos então você vê que isso aqui fala sobre por exemplo na mesma pena incorre quem submete pessoas presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não provício de lei ao não resultante da medida legal então você vê que o que ele tá falando ali o sofrimento que ele passa as ameaças sobre sua família não seria no caso uma óbvia óbvia é tortura psicológica e se é tortura psicológica não deveria toda a a delação dele ter sido jogado fora caído por terra não aceita mas é o que a gente tá vendo pessoal é bombástico essas falas são falas importantes são falas que tem que ser analisada vamos ver o que vai acontecer já estão dizendo que vão cancelar a delação premiada dele pode ser que sim será se vão fazer outra será que vão cancelar ou vão guardar a delação e botar o cara de volta na cadeia porque o cara quebrou com alguma coisa a gente prende ele mas continua usando a delação mesmo porque pra gente a lei não importa a gente faz o que a gente quiser então é isso que tá o grande perigo que nós estamos vendo hoje eu tava vendo essa outra matéria aqui ela é um pouco interessante e eu gostaria de trazê-la pra você rapidinho aqui antes da gente terminar lembrando que às 15 horas nós temos a nossa live lá no outro canal no canal Fábio Tom olha só isso aqui prisão como incentivo a delação é tortura olha isso prisão como incentivo a delação é tortura o o Mauro Cid só foi preso porque eles queriam a delação ele só foi preso por isso porque a investigação ninguém tava investigando carteira de vacina que estavam investigando o Bolsonaro encontraram comunicações nos telefones chegaram até o cartão de vacina através de cartão de vacina falsificado eles trouxeram ou prenderam o o Mauro Cid porque eles queriam uma delação do Mauro Cid para incriminalizar o presidente Bolsonaro exatamente o que o jurista tá falando aqui a prisão preventiva fora das hipóteses legais especialmente quando utilizada como incentivo a colaboração é tortura o estado não pode fazer tortura para obter colaboração afirma o ministro do superior tribunal da justiça ao destacar que voluntariamente é uma das características da colaboração premiada não podendo o estado jamais coagir alguém a colaborar cara inacreditável eles estão coagindo a ele colaborar ou ele faz ou vai ter problema com a família com a esposa com a filha com o pai ou seja é muito triste o que a gente está vendo muito triste mesmo mas muita coisa vai acontecer ainda no dia agora são apenas seis horas da manhã imagina isso começa a explodir agora nós ficaremos sabendo de muito mais coisa durante o dia e às 15 horas no canal Fábio Tom nós teremos todos os acontecimentos no nosso programa chamado Aconteceu Agora todos os dias às 15 horas Deus abençoe você tenha um dia maravilhoso eu vejo você no nosso próximo vídeo eu vou colocar esse vídeo aqui que foi uma live que nós fizemos que você vai entender muito foi uma live que bombou você precisa assisti-la toda e prestar atenção porque muitos de vocês não puderam assistir porque foi num horário diferente tá bom? te vejo agora nesse novo programa eu vou deixar o próximo vídeo